A camisa do Brasil fica muito famosa como um grande símbolo por causa do Pelé. Então a gente vai falar sobre tudo isso aqui, debater os melhores jogadores da história, com certeza, né? Pra mim, o Pelé nunca será ultrapassado. Você já pode falar aí o que você acha, pra se alguém chegou perto. E não existe essa possibilidade. Sobre qualquer prisma que você for analisar, não existe um tipo de análise que convença alguém de que o Pelé não é o melhor da história do futebol. O principal argumento pra quem, assim como você, eu também concordo, acho que o Matheus também, defende que ninguém vai superar. É porque o que qualquer um fizer, ele já fez. E ele fez primeiro. O aneirismo, né? É, então assim, você pode ser o melhor. Vai ser uma honraria você se aproximar ao Pelé. É. Ser maior do que o Pelé, eu acho que... Não, você quer ver, por exemplo, você quer o quê? Título? É, então. Tem três copos no mundo. Você quer o número de gols? É o maior de todos. Média de gols? Média de gols. Média de gols. Cara, tava vendo... Títulos por clube e por seleção. Tava vindo hoje em algum programa do rádio. Se não me engano, foi na Band News, aí o Milton Neves falando. Cara, ele fez 58 gols em um campeonato paulista. É? Hoje, tipo, o artilheiro da temporada no futebol brasileiro, pra você ter uma comparação... Quarenta e pouca. Na temporada. É, isso explica. Na temporada. Tipo, o cano, né? É. O artilheiro do Brasil esse ano. Os 44 gols, se eu não me engano. O Pelé fez 58 gols, eu vou repetir. Num paulistão. Num campeonato paulista. E se você colocar, tecnicamente falando, qualquer um que você for comparar, qualquer um que você... Ó, o melhor da sua época, por exemplo, o Messi é o melhor da atual época, né? Sim. Jogador ainda em atividade. Sim. Se você pegar os melhores predicados do Messi, todos eles têm um Q de Pelé. Se você pegar, mais pra trás, Maradona, Zico, Cruyff... Sim. Qualquer jogador, até num defensor, no caso do Beckenbauer, porte físico, tudo você tem um Q de Pelé e todos os jogadores que marcaram a época. Corte de dois. Cortes de todos os tipos. Selecionados por duas mentes insanas. Curtam, compartilhem, comentem e chega mais! Vai, pôrra.